Que é a pegada que eu gosto, apesar de... Então, essa casinha aqui é que eu mais vou mostrar para vocês, que é o gosto do caso. Eu queria muito aprender a construir com madeira e, de fato, eu aprendi muita coisa de encaixe, de tipos de madeiras, de resistência de madeiras, enfim. É a minha pira, cada um tem a sua preferência. Essa casa aqui foi construída com estrutura de eucaripto tratado. Tratado em autoclave. Então, não foi um problema para mim. Eu queria pensar na resistência desse sistema. E eu gosto dessas possibilidades de encaixes com madeiras. Entender os bons que isso cria. Eu gosto da materialidade que a madeira cria. Então, tem questões estéticas e estruturais. Eu vou mostrando também processos, assim como o que eu gosto de ver nas outras casinhas. Processos dessa casa se fazendo. E como que isso vai mudando na paisagem. Eu acho que cada momento é importante, né? Cada detalhe isso vai se construindo. Se tiver alguma questãozinha mais curiosa, a gente comenta. Alguém levanta a mão e a gente comenta. Mas, eu gosto de aprender esses encaixes, ó. Que a gente estava usando uma ferramenta num local que não tem energia elétrica, né? Esse terreno não tem energia elétrica. Então, foi um desafio também lidar com a energia. Montar um sisteminha solar e aprender como que isso funciona e botar isso para funcionar. Ana, então foi a primeira coisa que você teve. Essa aí é o seu local, não é? Esse é o meu local. Então, a primeira coisa que você teve que fazer, então, foi organizar essa questão da infraestrutura do índice da energia. De energia, não. A gente começou a obra sem energia e foi difícil, assim. Muito tempo da obra sem energia. E hoje eu tenho um sisteminha solar off-grid, né? Que ele é desligado da rede. Mas que eu ganhei de um vizinho. Então, foi um presente muito especial. E eu ganhei o sistema inteiro. Uma placa só, mas eu posso colocar outras placas em série. Mas, ele me deu a placa e o banco de baterias. Mais caro. É. E eu comprei só o inversor. O meu inversor é bem simples. O que esse inversor faz? Ele transforma a energia do sol em energia elétrica. E as baterias armazenam ali. Aí, hoje, eu tenho um sistema que funciona bem, assim. Que eu vou ampliar num outro momento, né? Mas, aqui, você... É. Mas, eu não moro lá, hein? Dá pra acender as luzes de trás, hein? Atende a luz de trás. Dá pra acender as luzes de trás. Não. É. O meu sistema, com a bateria que eu tenho, com a placa que eu tenho, ele liga a maquita, ele liga todas as ferramentas de obra. Ele funciona no frigobar durante o dia. Enquanto o sol... Enquanto o sol tá rachando, o frigobar fica ali que funciona. Ele funciona no notebook, durante o dia, celular carregando. Só que, o meu banco de baterias é fraco. Aí, o sol se põe, a geladeira não funciona. Mas, ele não funciona com chuveiro elétrico. Aí, eu tenho outra fonte de calor pro chuveiro. Mas, aí, buscando essas técnicas, né? Aí, eu gosto de ver as coisas mudando e se transformando. Aí, a minha pegada com essa casa foi a de reutilizar materiais. Porque, fora as madeiras, que eu comprei um esqueleto de madeiras, a grande parte dos materiais foram, e de esquadrias, portas, janelas, foram coisas que eu fui pegando de entulho, de obra, de resto de obra e restaurando. Então, as janelas, essas janelas são todas restauradas ou a restaurar. Os tijolinhos, todos carregados na caminhonete também, tijolo de demolição. Então, eu gosto dessa pegada, assim, dos recursos. E, eu acho, hoje eu enxergo que era bem o contexto que eu estava inserida, que eu estou inserida desse da construção civil, e que eu vejo as pessoas descartando coisas que não foram ser descartáveis, né? Então, eu acho que foi esse ciclo que eu fui alimentando, junto com o mundo, o que é possível pra eu construir, já que eu não podia fazer sozinha, não tinha essa disponibilidade. E eu tinha essa pira com a madeira, o meu sonho era construir uma parede de tábua, e aí eu aprendi a mexer com motosserra pra construir ela, se eu fui muito ousada, mas preguei tábua por tábua. Foi muito legal, assim, esse esqueminha aqui das madeiras, e aí eu gosto dessa pira de entender quando é que eu uso madeira em tora, quando eu uso madeira serrada, qual que é a seção da madeira, retangular ou quadrada, o tipo de madeira, a dureza de cada madeira. Essa foi a minha pira de entender este material. As tábua, né, enfim, e os telhados em alturas diversas, né? Essa porta aqui foi uma caçamba. Aí eu restaurei, né, com espátula. A janelona, essa daqui também, essa de cima também foi uma porta de caçamba, que eu pintei de azul. Dá pra ver que foi feito por arquiteto essa cara. Tem certo? Você viu alguma carta? Por que tem detalhes em azul? Enfim, cada detalhezinho. Aí, assim, essas tramoias que a gente arruma, né? Era cliente, que eu prestava serviço pra uma cliente. Aí eu falei, ela, quanto eu te pago? Eu falei, me pague em tábua. Aí essa porta aqui, eu fiz com as tábuas que a minha cliente pagou. Então, outras economias e outros sistemas de troca, né? Tipo assim, não é isso. Cefa, cefa. Não, eu posso, peraí. Cefa. Ah, se a Cefa me... É muito tempo que eu passei essa pergunta, não é do certo que você parece que eu tenho uma parte grande. A gente está no contexto do ano, se você tem materiais de revolução, que foram materiais que foram fatos em outras aulas, se essa prática está dentro do contexto de estar na profissão, você não tem muita equipe, né? Sim, está. Hoje, o maior contador é isso pro Eliso. O Eliso falou, Ana, minha mulher recolheu dez janelas. Ele está restaurando, né? Com o mesmo material. Falei, ah, Elisa, eu também usei esse material pra restaurar as minhas janelas. Dez janelas de madeira maciça na caçamba do Rio de Janeiro. Por as oito, porque o café é dois, não tem uma caçamba. Exatamente. Então, sim, amigo, é uma prática. A gente está reutilizando, usando esses recursos de forma criativa, né? Porque esses recursos já estão no planeta. O que a gente faz com esses recursos que as pessoas ficam achando que nos tiram pra fora da casa, né? Ah, é que eu quero mostrar umas questões meio complexas que não dá pra ficar na discussão. Essa coisa de quando pega madeira, né? Pra aproveitamento Uma vez de encontrando Eu acho que um desafio é a questão da tinta Tem alguma técnica Porque às vezes a gente restaurou Uma janela E um solvente assim Que é uma coisa muito tóxica E aí eu queria saber se tem alguma O Adriano está certíssimo O Arthur hoje Até chamou a nossa atenção Ele tem o mesmo produto A gente fez esse Ele fez outros deles Eu fiz as minhas Usando um solvente Que chama Striptease E esse solvente ele é forte A gente tem que trabalhar com luva e com máscara Você aplica com pincel E depois você passa uma espátula Ele vai soltando todas as camadas de tinta De histórias, né? Tá, ele é um solvente Ele é um produto tóxico Mas enfim Eu mesma fiz das janelas Eu não sei se eu sou meio rústica Mas é pra tirar a tinta Porque é tinta Tipo de muitos, muitos anos, né? E aí esse produto tira tudo mesmo Camadas e camadas E amenizar um pouquinho Não sei o que foi com a espátula Tudo que dava na espátula Aí não sai mesmo Sem o produto mesmo É, aí você passa esse produto Outra coisa E a pistola quente Aquela pistola de ar quente Também Aí ela estufa tudo Você vai na espátula de novo Então usar esse produto o mínimo possível Porque ele também é baratinho Então Além de ser tóxico Ele é baratinho Eu peguei a amenizar Então não sai Depois que acabar a mão Você vai na lixa Mas chega em ponto Só que se torna E tem cantinho Que não vai É É, é melhor Ele estufa tudo Aí você vai com as patas Mas tem hora Que você fica aqui Você pode com a força Que você quiser Que não saia Mas você começa a machucar a maneira Você não está tirando a tinta É isso mesmo Sugiro Essa casa tem uma parede molhada A mesma parede que é da pia da cozinha É a pia do banheirinho E do lado de fora é a área de serviço Essa parede é de alvenaria convencional Tijolo baiano Eu fiz essa opção também Minha parede molhada E o banheirinho inteiro Que é a área molhada E esse é esse tijolo baiano? Ah, desculpa Como é que é esse? É tijolo furado Lá em Minas a gente chama de tijolo baiano De oito furos É, chama de tijolo baiano Ele é muito bom pra trabalhar É material convencional Como será? Que é aquele tijolinho que está na frente da perna dela Enfim, esses pequenos detalhes Eu vou passando A área molhada convencional Eu gosto de colocar isso também Tipo a minha área molhada Tem uma parede que é totalmente convencional Mas esse banheiro todo aqui É de acabamento escatado no lixo também Tudo de acabamento da cozinha e banheiro E aí você vai usando criativamente A Vanessa me falou hoje Eu estou fazendo rodapinha da cozinha Com os azulejinhos cortando Eu também fiz E a gente fazendo essas coisinhas com carinho Do jeito que falam de nós Do nosso modo de vida Então esse processo também é a bioconstrução Nessa cavinha Eu estive presente todos os dias dessa obra Nada aconteceu aqui sem mim Então eu trabalhei todos os dias da obra Isso é muito legal Isso pra mim é a coisa da vida Preciso viver no espaço Ver o que está acontecendo, né? Então uma parede de zona molhada É bem legal planejar Os pontos de água Água quente, água fria Há um mês Quando entrou o inverno Instalei o sistema de aquecedor a gás Pra mim foi uma grande conquista O primeiro banho quente da cabana No inverno lá Isso veio pra caramba Foi a técnica acessível pra mim Esse aquecedor chegou lá em casa Do Mercado Livre Levinho Eu mesma instalei Tipo assim Li lá as orientações Isso me deixou muito feliz E tipo assim Ana Carolina feliz Tipo assim Fui lá fazer o reboco do meu piso sozinha Do piso que eu cantei na rua Na rua não No túlio de obra E pam 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 Olha o resultado Essas coisas que deixam a gente feliz Assim né O que que gera autonomia na gente? Eu acho que é o máximo Fazer o rejunte de um piso Que é especial pra mim Isso faz parte da questão da vida né Eu vou passar rápido por essa casa Que é uma casa O Elias até a gente viu essa pessoa em comum Ele falou Ana conheci um casal lá de Maipendi Um casal muito legal da serra Falei Elias Eu desenhei e construí a casa deles Essa casa que é uma pegada de estrutura em madeira Também eu vou só passar Mas foi madeira de demolição também Dormentes e arueiras Deu um trabalho chegar pra essa estrutura toda Na serra lá Mas foi uma obra bem limpa assim Toda a parte estrutural A gente montou um esqueletão com essas madeiras Aí eu trouxe bem a parte de baixo também Que a Prit tinha perguntado de fundações Mas foi um processo de aprendizado também Porque foram com outro padrão de madeira Minha cabaninha lá é tudo madeira o mais simples possível Essa daqui foi outro nível de madeiras Então outro aprendizado De tipos de madeira Dureza de madeira A Ivan falou que trabalhou com jatobá O que eu tenho de madeira na minha casa O que não é eucalipto É madeira de demolição também Aí teve umas que a gente foi limpar Colainar E eram jatobás As madeiras duríssimas E aí é muito legal Conhecendo a característica de cada madeira Essa casinha foi se transformando também Eu gosto desse processo de transformação De como que a gente vai criando esses espaços Tem o ecofogão aqui dentro Que é o sistema de energia lá de Minas O pessoal do ecofogão O fogão super eficiente, legal Enfim E aí eles fizeram um reboco convencional na casa Várias questões aqui que eu vou me ater aos detalhes Cada contexto é um contexto Que aí a madeira também tem vantagens e desvantagens Que a gente pode ir conversando ao longo desses dias de projeto Aí bambu A minha experiência com bambu é com a geodésica Isso aqui é na casa lá da minha família em Caixambu O sítio deles Que a gente colheu esses bambus A experiência com geodésica Eu trago lá de Viçosa O pessoal de agroecologia Monta-nos encontros de agroecologia geodésica gigante Leva em consideração a lua? Oi? Leva em consideração a lua? O bambu sim, né? E lá... Sim? Ah, gente Eu levo Eu levo Eu levo Isso aqui é na escola rural também de Viçosa Uma escola popular Então, Viçosa tem muito trabalho com bambu gigante Lá em Caixambu É esse bambuzinho fino, né? Que é bom pra fazer a geodésica Que não é o gigante Esse aqui não é o gigante Esse é o bambu que a gente tem lá na... Depois eu explico a cara Não teve nada a ver com a lua É no... É, lá na chácara da minha família Viçosa que tem essa pegada do bambu gigante Tem no campus da UFV Esse aqui foi uma construção que a gente fez Numa escola popular lá também Que foi muito legal de aprendizado Sem o apoio central, né? Porque o telhado se travando aqui no alto As geodésicas Eu tinha pouca foto das trocas de saberes Mas lá a gente monta as geodésicas Frequência 1, que são as pequenininhas Aí a frequência 2 vai aumentando Aí de exemplo de construção com bambu Eu trouxe uma cabana também Que o amigo Aivu construiu Muito lindo esse tipo de desenho De amarração, não é? Por que eu amei a cabana, Aivu? Porque eu fico desenhando Olha aqui, essa daqui Eu fiquei desenhando e sonhando em construir isso aqui Eu desenhei cada amarração Não consegui construir Mas me remete muito a isso Eu amo esse tipo de construção O bambu, no começo, né? Eu falei de toda a potencialidade dele Como material construtivo Ele nasce entorcerado Então ele é muito abundante Ele é muito resistente Aí trabalhado com amarrações Você quer comentar aí rapidamente Das amarrações? Qual foi a sua pira com bambu? Então, isso daí foi a nossa primeira morada Lá nessa terra que a gente está hoje Até a gente decidir que queríamos ficar lá Porque o primeiro momento A gente começou Pô, a gente tem um lugar para a gente ficar Provisório para a gente pensar No que a gente ia fazer, né? Porque a gente quer morar na roça, né? Mas chegar chegando assim Pode ser que a gente não ia se adaptar E aí o bambu era outra técnica Que eu tinha, tinha tido um pouco de vivência E a gente, aqui em Barreiras Tem vários lugares Que tem várias toceiras de bambu vulgares Que é esse caso aí E a gente conseguiu o bambu Ele tem uma característica assim Que eu aprendi Você tem que colher na lua minguante De preferência Que vai ter menos água na cana E aí ele tem mais dificuldade De atrair a droga Ou qualquer outra bactéria Mas fazer o tratamento mínimo Que seria ou mergulhar na água Como você recomenda Que eu também convido nisso De na água corrente Para que tire todo o amido dele Ou queimar em 48 horas Ou talvez mergulhar no sal também Que eu acho que funcionaria no sal Que eu acho que vou fazer isso Na próxima brincadeira Gostei dessa ideia É, eu acho que pode ser Queimar e depois mergulhar no sal O queimar, ele pega os coros E ele dá um brilho para o bambu Porque quando a gente queima ele Em 48 horas Quando ele está verde Ele vai soltar a resina E você vem meio que inserando ele Com aquela água Com a própria resina dele E aí o carvão Que ele vai ficar na margem Você vai queimando aquele amido E quando a broca chega Ela não consegue digerir aquilo Essa cabana trouxe dois anos e meio Mas Mas De preferência Se ela não tivesse pegado água E nem solo Porque se ela não tivesse feito no cima Que a água não penetrasse Ele era provavelmente grande no cima Porque ele fez esse padrão de gente Bóra É, asa do bóra Também é um saldo O queimar ele sempre estabilizaram na firmeza Você fica mais duro Porque ele quer queimar açúcar E o talo do Buriti A gente tem muito lá Então essa segunda etapa A gente fez ela primeiro vedada De cima a baixo Depois a gente sentiu que se quedou Bastante Aí eu abri as asas dela E tirei a parte de baixo Da luma Para colocar o Buriti Foi uma modificação Que a gente fez Durante esses dois anos e meio Até a gente construir a casa A gente vivia nessa cabana Até finalizar aquela casa Inclusive O que virou Que ela foi pensada Nesse sistema de habitação Temporária Por isso que você não teve Tanta essa preocupação Com a bota As bota Com a água Com o intempécie Eu cheguei a suspender Um pouco isso daí Porque aí nessa área Onde está essa cabana Durante a chuva Vem um rio Aí na lateral Então eu tive Que colocar Uma fundação radia De pedra Encaixada Sem cimento E depois Eu só subi com a terra Eu tirei ela Do nível Da terra Que a água Passava em volta E não me modificou Não teve problema Com a capilaridade Porque eu coloquei Cascada dentro Para fidelidade E aí não teve problema De umidade E a gente tinha Tinha o mesmo nível Também A terra Da pota anterior Tem lá A minha mudança Graças a Deus A gente desfez da casa Da cidade De tudo Entendeu tudo Aí sobrou Um monte de caixa Um monte de coisa E a gente colocou O arco de cinco Em cima Até a gente Dizendo o que ia fazer E aí Aos poucos A gente foi Tendo uma vida Mais leve Também Desfez da gente Muita coisa Agora a gente tem Mais um Que é algo Essencial E mesmo Essencial A gente acha Tanto coisa De repente A gente se dá Com outra Tinha A gente não precisa De muitas coisas Para viver Mas essa coisa Tem uma loucura O ônibus está ali Tá Tá O ônibus chegou Vem caminhar Mas olha que cavalinha Legal A gente olha Que foda É uma foda Eu fico pensando Será que sou eu Que sou arquiteto Que acho o máximo Eu acho maravilhoso Cara É o máximo E aí Só para falar De estrutura Que a gente falou De vários pontos De estrutura Desde o começo Da aula E esse é um padrão Que o Arthur Também falou Esse padrão Da estrutura recíproca Aqui É uma estrutura Que é bem legal Para ser feita Tanto em bambu Quanto em madeira Ela se autoapoia Por isso que ela É estrutura recíproca Os esforços Vão se dividindo Entre eles mesmos E a gente consegue Vencer grandes bãos Sem um apoio central Sem um pilar central Porque ele está Se autoapoiando Aqui Aí tipos de estrutura A gente pode ir explorando O bambu O bambu é pouco explorado Aqui Só que em outros locais Do mundo Aqui na América Latina Faz muita coisa E esse é um arquiteto Que eu gosto muito Colombiano Simão Velez Eu gosto dele Desde a graduação E tipo assim Coisas incríveis Isso nem falando Do outro lado Do oceano Lá Mas Para o lado Do oriente Como tem coisas Incríveis Sendo feitas Com bambu Mas na Colômbia Tem muitas Muitas coisas Agora Isso aí é um tipo De bambu Bem específico Para fazer Esse tipo De estrutura Que é um guába Ou é um gigante Sim São espécies De bambus Diferentes Não é qualquer bambu Ele tem Propriedades físicas Diferentes Resistências Nesse fardo De palha Entrou Porque o Marcelo Falou que era A técnica preferida Dele Falou na aula E eu não Ela não fazia Parte da minha aula Porque eu não tenho Experiência específica Com fardo de palha A casa da Natal A gente fez paredes Com muita palha Mas não foi só A palha Mas aí eu coloquei Esses exemplos Que eu tinha no meu Material de aula Eu faço uma Cessinha De referência ao ar Porque Se alguém Que reconstruir Em bambu E que tenha Uma durabilidade De mais de 40 anos Tem que Usar o guadula O guadula O guadulo gigante Tratado Evitar Que impacte A humedade Diretamente Aí Ele dura Mais de 40 A 50 anos Porque gastar Energia Em um guadulo Um guadulo comum Vai durar 2, 3, 5 Há E era para ser temporário Também Então Então o fardo de palha Tem uma nota Aqui para mim Mesma Não tenho experiência Então tudo Que eu compartilhei Aqui com vocês Foram coisas Que eu já vivi Que eu gosto De falar Mais de coisas Que estão Mesmo ao meu alcance Mas o fardo de palha Eu sei que tem um pessoal Um casal de provocadores Lá no Rio Grande do Sul Do Instituto do Pampa Que é o Eu gosto deles Sou seguidora deles também E esqueci o nome Um casal João João Roquete João e a Tati A casa deles É infarto de palha Eu gosto desse estudo De caso Para quem quiser Explorar mais A gente passou Indo ali Saindo da UFOP Também Sentindo A zona rural O Arthur Deu a placa Vem se fendo Ele falou Já dá para construir Casa de infarto De palha Então observe O recurso Que você tem disponível O Arthur fez esse comentário Eu estou compartilhando Você fez um não Eu explico Eu explico Não é porque Se for feno de alfafa Isso daí não é estrutural Não, não é estrutural Não, não é Não é Não é Não é Falar de técnica E de estruturas O que vai deixar Mesmo de feno Porque é o que a gente quer Um abrigo Que seja resistente Aqui nos abrigos De fato Não, eu falei não É porque feno Normalmente se entende Se entende como feno de alfafa E feno de alfafa É uma leguminosa Não é uma gramínea E que ela Atrai muito bicho E ela se decompõe Muito rápido Então não faz sentido Você usar feno de alfafa Para fazer parede Mas a estrutura De confecção de feno Já existe Beleza Só que precisa usar Uma fibra mais resistente Do que feno de alfafa Só por isso que eu falei não E aí depois Ele recebe um acabamento Também Um rebolo E os fardos de palha Você utiliza eles Como tijolo Só que eles são tijolo Com sei lá 50 centímetros de largura Então você utiliza eles Como blocos São blocos Que são blocos de fardo Usa para preenchimento Então a estrutura Você faz a estrutura Para o esqueleto Como ela tinha falado antes Faz toda a estrutura E usa ele para preencher E daí amarra ele também Você pode amarrar Com vigas de metal Ou vigas de bambu Entre eles Para um ficar preso No outro E não trabalhar E pode usar também Arame farpado Para dar uma amarração E depois você faz O reboco normal O reboco pode ser feito Com argila Com barro Reboco normal Então ele é Ele substitui o tijolo A vantagem É muito rápido Absurdamente leve Bom E se entende também Que é leve Incrível E o melhor E o melhor E incomparável É desempenho térmico Óbvio Porque o sistema Dessa largura Praticamente como se fosse Desopor Então mais vale a pena Quando você tem Fardo à disposição Não faz sentido também Você importar fardo Do outro estado Para isso Oi? Praticamente dá para fazer Só que o trabalho Você tem Enfardadeira Ou ter a estrutura Fazer uma estrutura Para enfardar Eu gosto desse caso Eu gosto desse caso também Só que vou deixar de comentar Do adobão A Brígida falou Que é bem típico Da chapada aqui Eu já vi adobão Em Minas também Que são uns tijolos De adobe Grande Uma forma um pouco maior E onde é agregado É bastante fibra É bastante fibra mesmo Para agregar o tijolo Para ter certeza Que quando você desenformar Que aquele tijolo Vai ficar ali inteiro Isso é muito legal E tem umas construções antigas Só para complementar Essa coisa do adobão Tem umas construções antigas Que a gente observa Inclusive Que eles colocam Umas pedrinhas Sabe? Entre um adobão E o outro Então a gente tem de pedrinha Que é o que vai Fazer amarração É muito interessante Ou para ficar bonito também Ou para ficar bonito também Também É mas geralmente Eles rebolam Essas coisas antigas É muita riqueza E possibilidades Aqui eu nem abri essa gama É só para deixar para vocês Que existe isso Uma gama de técnicas Com materiais reutilizados Ou reciclados E a gente pode ir conversando Ao longo desses outros dias O que eu não contemplei As dúvidas De surgirem Os pontos de maior interesse A gente vai conversando individualmente Mas que é muito legal Eu gosto dessa pegada De ser uma recicladora mesmo Conversei com o Rogério Que Ai recicladora e compostadora É o que faz sentido para mim Reciclar sempre E foi isso que eu fui fazendo Com os materiais Com as janelas Que estavam abandonadas Estavam todas meio caídas Porta caída E a gente vai transformando Esses recursos que a gente tem Sistemas integrados É o tal do banheiro seco Vou só passar rápido Porque ele não foi abordado Na aula de águas Mas eu comento também Com quem tiver curiosidade De conhecer mais O banheiro seco Como agregar ele Na nossa zona zero Esse banheiro aqui É na casa do Elias Na Serra do Rio de Janeiro Eu usei muito tempo Lá no acampamento Também banheiro seco Tive que fazer Muita compostagem De bombona Enfim Esse é um banheiro Que o pessoal construiu Para o encontro de agroecologia O Elias O Maurílio E lá em Vistosa Também a gente constrói Para os encontros De agroecologia Então isso é muito legal Sim, gerir bem Fazer bom uso Não contaminar E aí para mim A bioconstrução Se resume a isso tudo Não sei se chama de bioarquitetura De bioconstrução Sem querer muito conceituar Porque eu já usei a minha Como eu estou fora da universidade Não vou me ater aos conceitos Mas para mim é algo Que é relacionado com a vida E com a natureza Que a gente está trabalhando Com respeito E que não é algo novo É só um resgate É algo que sempre existiu Que a gente está resgatando E É esse processo De a gente estar se construindo sempre Para mim Se a gente está bioconstruindo A gente está se bioconstruindo juntos Esse que é o significado para mim E juntos, né? Vamos juntos E seguimos aqui Esses próximos dias Desculpa Eu ia um pouco atrás Obrigado Obrigado Obrigado